Muito boa tarde pessoal, esse é o mais novo canal de Axé para poder auxiliar na desconstrução de conceitos erróneos e históricos da nossa amada religião de um ano. Eu sou Renato Bosco, dirigente da Casa de Pai Oxóssi Caminhos do Axé e este é o Puro Axé. E para esse vídeo, separei para vocês 5 coisas sobre caridade que vocês, em definitivo, precisam saber. Vamos lá? E para o nosso primeiro item, nós temos a motivação errada para adentrar e se desenvolver em um terreiro de um ano. Bom, pessoal, eu acho que é de conhecimento da grande maioria que está assistindo, que vai vir assistir o canal, que a Umbanda é uma religião que tem crescido muito nos últimos tempos. Nós podemos colocar aí um crescimento satisfatório, digamos assim, nos últimos anos. Isso é muito bom, isso é muito bom porque isso é uma possível prova de que a religião está perdendo seus receios, está perdendo seus preconceitos. O preconceito não está sendo mais justificado com o medo. Hoje eu acho que o maior desafio do Umbandista é lidar com a intolerância. Está-se tendo muito esclarecimento acerca dos fundamentos, acerca das entidades. Nós devemos isso às plataformas digitais, às diversas bibliografias que estão surgindo no meio Umbandista, que procuram esclarecer a nossa amada religião do jeito que ela realmente é. Lembrando que cada casa é um caso, cada casa mexe a sua panela de uma forma diferente. Mas todas têm o mesmo alicerce, que é a caridade. Motivo este que é essencial para se poder entrar no terreiro de Umbanda, querer fazer parte. Digamos que a caridade é uma coisa tão entranhada no ser humano que é ela que causa o despertar para a espiritualidade. Isso seria o correto. Mas acontece o seguinte, da mesma forma que a religião cresceu nos últimos anos e tem lá seus pontos positivos, também tem os seus pontos negativos. Porque não muito frequente, mas ainda assim preocupante, muitos estão adentrando os terreiros, estão procurando conhecer, estão procurando se aprofundar nos fundamentos, se desenvolver mediunicamente por motivações que não são a motivação alicerce, que seria a caridade. Muitos estão procurando desenvolver-se na religião por conta de vaidade. Eu digo muitos, mas digamos que graças a Pai Oxalá, muitos ainda vão pelo senso de caridade, despertar pela caridade. Mas tem aqueles que, infelizmente, acabam querendo conhecer, se aprofundar, ingressar pelos motivos errados. Digamos que hoje em dia, os terreiros de Umbanda tendem a ficar cada vez mais sofisticados. Hoje nós vemos, não muito raro, malandros trabalhando com vestimenta toda paramentada, nós vemos exus com cartolas exuberantes, nós vemos com capas exuberantes, charutos caros, bebidas caras, não é um assunto para esse vídeo, mas enfim, vestidos maravilhosos das pombas giras e por aí vai. Isso, de fato, causa um encanto, uma admiração. Não que seja errado também querer oferecer isso para as entidades, porém, muitos acabam querendo entrar para a religião de Umbanda para desenvolver sua mediunidade, para poderem se passar por essas entidades com toda essa vaidade, com todo esse embelezamento. E isso é um problema. Isso é um problema porque a admiração, ela é inevitável. Porém, quando nós resolvemos usar o branco de Umbanda, como é o meu caso hoje, quando nós resolvemos usar o branco de Umbanda, nós nos vestimos de unidade, nós nos vestimos de empatia, nós nos vestimos de misericórdia e de pureza. A partir do momento que nós usamos o branco de Umbanda, que não é só na vestimenta, mas é um despertar da própria mente, nós temos que levar em consideração que toda aquela admiração de chapéus, cartolas, bebidas, acabam perdendo espaço para o que realmente vale a pena. Então, o que nós podemos concluir acerca desse primeiro item é o quê? Que, para se entrar no terreiro de Umbanda, não é brincar de espiritualidade. É, de fato, querer ajudar, auxiliar o próximo, levar a bandeira de Oxalá para aqueles que precisam de luz. E nós só conseguiremos isso através da manifestação do ato caritativo, do ato da caridade. Onde tem muita vaidade, onde tem muito enderezamento, onde se preocupa mais com o que a entidade usa e não conhecê-la nas vias de fato, é o que pode causar problemas. Problemas no desenvolvimento mediúnico e, sem contar, o despropósito, ou seja, não saber o real propósito da Umbanda. A Umbanda sempre foi e sempre vai ser a prática da caridade. Como dizia o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele nos trouxe a religião sagrada de Umbanda, que a Umbanda era a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Entendendo dessa forma, o Espírito pode praticar a caridade com muito pouco. Com muito pouco. Com um copo de água e uma bela. Com um copo de água e um cigarro. Enfim, só visando a caridade. Como eu falei, não é errado, de forma alguma, querer, de certa forma, agradar as entidades, querer homenageá-las com presentes e com alguma coisa do gênero. Mas tenhamos sempre em mente que a caridade é papel essencial e tem que ser a nossa principal motivação quando estamos a conhecer a religião e quando estamos fazendo parte de uma corrente mediúnica. E no nosso segundo item, a caridade é a manifestação de Pai Oxalá em nossos corações. Muitas vezes nós entendemos a caridade como dar um prato de comida para quem tem fome, uma palavra amiga para um amigo, né? Ou então, até mesmo, uma ajuda para aquele que está precisando de forma emergente. Mas será que isso é a caridade? Sim, é. Na verdade, se trata de atos da manifestação da caridade. Precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, que caridade é um dom, é um dom divino, é um dom que vem de Deus, o Rorun, ou independente de como você chama. Sendo dessa forma, a caridade, ela é uma força muito poderosa. E dessa forma, Jesus, Oxalá, está se manifestando em nossos corações quando nós auxiliamos os nossos amigos, nossos familiares, mas não somente eles. A caridade, ela é muito mais ampla. Nós temos que entendê-la com profundidade, porque, vamos pegar exemplo do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um exemplo, um exemplo não, o exemplo de humanidade mesmo, de como o ser humano tem que viver nessa terra, como o ser humano tem que viver nas encarnações. Vamos citar alguns exemplos. Jesus matou fome de muitas pessoas. Todo desafeto que ele teve, ele perdoou, sempre foi muito misericordioso, com a autorização do Deus maior, conseguiu curar sérios, e também conseguiu até mesmo levantar mortos. Mas o porquê? Porque Jesus fez isso para nos mostrar, para nos ensinar o que é a caridade. Não é à toa que se fala muito no meio espírita e até mesmo no meio católico. Sem caridade não há salvação. Por isso mesmo, vamos entender que a caridade, ela é um dom divino, e quando nós exercemos esse dom, na sua forma mais genuína, na sua forma mais pura, estamos manifestando o próprio Cristo, ou o próprio Shalá, em nossos corações. Vamos entender a caridade como um fenômeno divino que precisa de elementos para que se torne a caridade como tal. Dentre elas, a humildade, a empatia, a misericórdia, a própria fé, por que não? E são através destes, e muitos outros elementos que a caridade se manifesta. Ora, vamos dar um exemplo da pessoa que está passando por. Certo? Quando você oferece um trato de comida, ou então até mesmo adquire uma cesta básica para essa pessoa que está passando necessidade, você está sendo empático com a dor dela, com a necessidade dela. Você está sendo humilde bastante para perceber o problema do próximo. Você está sendo misericordioso porque você não gostaria que você e a sua família passasse por isso. Você ainda está tendo fé porque você está usando da sua fé individual para que você possa auxiliar aquela pessoa e dessa forma a grande magia acontece. E o que seria isso? O evento da caridade, o fenômeno divino da caridade. Certo? Então vamos entender com mais profundidade que a caridade ela é um dom divino, um dom conferido pelo Deus Altíssimo por nós, para nós, na verdade, que faz com que o próprio Cristo ou até mesmo o próprio Pai Oxalá se manifeste em nossos corações e desta forma podemos auxiliar aqueles que precisam de real auxílio. E para o nosso terceiro item a caridade é para todos e não para quem escolhemos. Vamos lá, meus irmãos. A caridade é um ato de amor, de empatia, de fraternidade, um ato de misericórdia. Sendo dessa forma nós temos que pegar o ensinamento do Cristo. Aquele que por muitas e muitas vezes perdoou até mesmo os seus desafetos. E quando eu digo desafetos é em escala geral, em escala ampla, porque ele conseguiu perdoar até mesmo os seus algozes na crucificação. E isso carrega uma mensagem que quando ele perdoou os seus algozes, os seus executores, é porque era da determinação da lei divina de que ele deveria morrer para lavar os pecados do mundo, conforme a tradição católica ou a tradição cristã em geral. Sendo dessa forma, isso ainda carrega um ensinamento muito grande que para nós podermos exercer a caridade é necessário um ato de misericórdia. Ora, vamos pensar. É muito fácil nós praticarmos a caridade com um amigo, com a família, com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa. Mas e a caridade com um desconhecido? Já começa a complicar. Porque aí nós precisamos de todos aqueles elementos que nós já falamos no item anterior para a manifestação da caridade e para os nossos desentendimentos, para os nossos desafetos e para os nossos inimigos. É aí que reside o grande desafio, mas também é aí que nós vemos a caridade na forma mais pura. Vamos entender com um exemplo. Vejam bem, você, você ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo está no terreiro de umbanda trabalhando com determinada entidade, independente de qual seja. E para o atendimento, ou seja, um consulente que vai até a entidade que vai estar incorporada, esse consulente ou essa consulente é um desafeto seu, um inimigo seu. O que você vai fazer? Você vai deixar a entidade cumprir com a sua missão, executar o seu trabalho porque esse é o motivo pelo qual ela está em terra? Ou você vai frear a entidade? Ou você vai passar à frente da entidade, vai aproveitar esse momento para poder falar o que ficou engasgado ou então até mesmo fazer algo para prejudicar? Essa é a maior prova de caridade que existe. Quando nós somos caridosos com quem é fácil de ser caridoso, tem valia? Tem, mas maior valia ainda é quando nós nos vestimos de empatia, nós nos vestimos de misericórdia e deixamos as desavenças de lado para aquele momento de apoio, aquele momento de auxílio, aquele momento de fraternidade. Não digo que é uma tarefa fácil, porque não é. Em definitivo, não é. Porém, é necessário. É necessário pois somente assim nós alcançamos uma elevação espiritual. Afinal, nós estamos na Umbanda com o propósito de exercer a caridade, porque essa é a nossa missão, a missão que nós abraçamos com amorosidade acima de tudo e também para pleitear uma evolução espiritual. Ou seja, para nós nos vermos livres dessa condição intensificada de matéria. Nós temos que entender acima de tudo que somos espíritos vivendo uma experiência humana nessa Terra. E a vivência na Terra não é fácil. Ela não é fácil. e muitas vezes nós temos que, dizendo de forma popular, nós temos que engolir sapos até mesmo para auxiliar as pessoas. Então, vamos entender que a caridade ela não é para quem nós escolhemos. É muito fácil, como eu falei, ser caridoso com o conhecido ou com o desconhecido. Mas, e ser caridoso com quem às vezes te deu uma rasteira ou então que foi traiçoeiro com você ou então que fez fofoca de você. Essa é a maior é a maior maravilha da caridade. É quando nós podemos exercê-la na plenitude. É quando nós vemos que no espaço sagrado nós deixamos as diferenças de lado, deixamos a espiritualidade exercer a sua tarefa porque a espiritualidade, meus amigos e minhas amigas, é muito mais elevada. para eles não têm rixas, para eles não têm contendas, para eles não têm disseminação de intolerância que saia de ódio. Então, é isso que eles vêm ensinar para nós. Eles vêm ensinar que para exercer a caridade de forma plena é necessário muitas coisas que nós já vimos em diversos canais, em diversas bibliografias, mas, acima de tudo, esses itens que eu estou falando para vocês. Entendê-la com profundidade e parte dessa profundidade é vestir o manto da misericórdia, vestir o manto do perdão e não justificar, principalmente, não justificar os acontecimentos ruins do consulente com as ações dele. Muito pelo contrário, é ser empático, é sentir a dor do próximo e poder tentar auxiliar da melhor forma possível. Quarto item, a caridade, ela é o caminho para a salvação e não uma muleta para o suporte das nossas falhas. Isso não acontece somente no meio umbandista, acontece em todos os tempos religiosos que reside a inveja e muitas vezes um sentimento de silêncio. Não é incomum nós vermos, principalmente em casas que têm muitos filhos de pé, principalmente aqueles que são mais velhos e de repente têm aquele novo que está maravilhado, está deslumbrado com as ações, com os trabalhos, com os atabaques, com o congá, com a tronqueira e quer fazer de tudo um pouco, quer aprender, quer estudar, quer uma possibilidade com o dirigente, com a dirigente, com o pai de santo, com a mãe de santo para poder aprender. E acaba sendo aquele comportamento exemplar e nisso o que acontece alguns mais velhos, isso não é regra, obviamente, alguns mais velhos que ainda não superaram a barreira dos ciúmes, da inveja, começam a fofocar, começam a falar mal, começam a falar mal do desenvolvimento mediúnico, conseguem falar mal do que ela está estudando, começam a falar N coisas acerca da convivência com o pai, com a mãe de santo, ou seja, tem meio para falar de tudo um pouco, desde que seja pernicioso para poder prejudicar essa pessoa. Nós podemos citar isso até mesmo na Igreja Católica, a pessoa vai na missa, faz todos os ritos e tudo mais, e aí de repente na hora que sai já está reparando a roupa da fumada, não é mesmo? Mas acontece o seguinte, meus amigos, isso é muito errado, é muito errado. E o porquê que eu estou falando isso para vocês? Veja bem, vamos voltar para a nossa realidade. Tem um filho que é invejoso, que não consegue lidar com a situação, está maledizendo a pessoa, está fofocando, está querendo prejudicar, motivado por inveja ou por ciúmes. Mas aí, o que acontece? Ela tem esse comportamento e aí na próxima gira, no próximo trabalho, a pessoa vai lá, toma os seus banhos de erva, faz as suas obrigações, pega a roupa de santo que ficou energizando o sol, os fios de conta que estão banhados, tampa o ori, vai para o terreiro, faz todas as suas obrigações e espera os trabalhos começarem. Será que isso é efetivo se a pessoa não está fazendo uma reforma moral? Não é efetivo. Não é efetivo por quê? Porque bom umbandista não é aquele que está somente dentro do terreiro, é aquele que pega os ensinamentos da espiritualidade, os ensinamentos da caridade, os ensinamentos, a convivência no terreiro e leva para o seu cotidiano. E uma coisa que a espiritualidade, independente de qual guia, independente de qualquer como onde ele fala, é para tomarmos muito cuidado com a língua. E nisso acontece o quê? A pessoa vai, aí participa dos trabalhos, de repente naquele dia ela estava precisando de um passe e aí ela acaba recebendo esse passe, ela sai toda carregada de axé, só que na hora que sai vai falar do fulano ou da fulana que está sendo a mola propulsora da sua inveja e dos seus ciúmes. Virou alguma coisa do passe? Claro que não. Nós temos que entender o seguinte, a Umbanda ela é a caridade? Sim, ela é. Ela é o caminho para a salvação? Sim, ela é. Está mais do que certo, mas usarem ela de muleta, achando assim que eu posso cometer as minhas falhas, eu posso cometer os meus erros, depois eu vou lá no terreiro e como passa está tudo certo. Não, não, não é bem assim que funciona. Porque quando nós vamos no terreiro nós aprendemos cada vez mais a sermos caridosos, a sermos empáticos, a sermos amorosos, a sermos pessoas melhores e nos auxiliam à espiritualidade na extração da nossa melhor versão. Agora vejam bem, que aprendizado o filho que continua insistindo na fofoca, que acaba insistindo nos boatos, nas mentiras, que aprendizado que ele está levando para fora do terreiro. Eu acredito que muito pouco, se não nenhum. Então, a partir do momento que nós resolvemos ser filhos de fé, que nós resolvemos por sua vez vestir o branco de Oxalá, é um momento em que você dá início à sua reforma íntima e à sua reforma moral, que é essencial até mesmo para a manifestação mediúnica, que não acontece se não ter um nível de vibração ou um nível de pureza, principalmente no nosso campo mental. Ela vai acontecer ou de forma fraca ou de forma insuficiente e de forma que não vai agregar aprendizado para o adepto ou para a adepta. Então, vamos entender que a caridade é o caminho para a salvação e a caridade ela é a porta de entrada para um processo de reformulação do nosso interior e, acima de tudo, um processo de extrairmos constantemente aquilo que nós nem sabíamos que existia dentro de nós, que é amorosidade, fraternidade constante, um senso de ajuda, um senso de auxílio e, acima de tudo, muita humildade e muito amadurecimento. E para o nosso quinto item, caridade não é milagre. De filhos de fé há consulentes. Muitos pensam que ir no terreiro de Umbanda é a resolução sumária para resolver os problemas, para poder aliviar suas dores e os seus tormentos. O terreiro de Umbanda no exercício puro da sua caridade é efetivo? Com certeza é. Porém, porém, nós temos que ver que não adianta somente o auxílio espiritual, os passes, as tarefas que os guias nos passam, os banhos, as defumações, o aconselhamento se não há a absorção de um aprendizado. nós temos que entender que os guias não proporcionam milagres para nós. Eles nos dão ferramentas, ferramentas para que nós possamos fazer o nosso milagre, porque somente dessa forma daremos valor à nossa reforma íntima, ou seja, às nossas correções. Podemos citar um exemplo claro, vamos supor que determinada pessoa está enfeitiçada, está magiada. Tudo bem, vai chegar provavelmente um Exu, uma Pombagira, um Preto Velho que embandeira, que vai estar fazendo todo o trabalho de cura, todo o trabalho de desmanchar essa demanda, desmanchar essa feitiçaria e fica somente por isso? Claro que não, é muito mais profundo, nós temos que entender acima de tudo que os guias vão nos auxiliar nesse caso do exemplo, vai sim fazer uma limpeza, tirar larvas astrais, tirar formas pensamentos, miasmas astrais, mas eles vão passar para nós uma série de correções e são essas correções que serão definitivamente efetivas para que nós possamos nos ver livre dessa maldição, desse feitiço e como queiram chamar o que eu quero dizer? Existe a contrapartida espiritual na prática da caridade, porém, ser caridoso é muito mais, vejam bem, é muito mais do que dar um prato de comida, mas acima de tudo dar a vara de pescar, para que a pessoa passe a pegar o seu peixe e se sustentar. O mesmo acontece no meio espiritual. A espiritualidade, sendo muito mais evoluída, sendo muito mais compreensiva e sabendo das nossas necessidades, vai fazer de tudo conforme o nosso merecimento e acima de tudo amadurecimento, para que a pessoa se veja livre de determinado problema, que a pessoa se veja livre de determinado tormento. Porém, seguir um caminho de luz é a contrapartida desta pessoa, ou seja, absorver os ensinamentos e acima de tudo colocá-los em prática, porque a partir do momento que nós temos um problema espiritual e nós procuramos ajuda para não cairmos de novo, para não sermos reincidentes nessa questão, somente pelo auxílio que nós iremos dar à espiritualidade, ou seja, corrigindo falhas, corrigindo conceitos, corrigindo comportamentos, sendo que assim nós fazemos o nosso milagre. E depois, futuramente, nós vamos perceber que a espiritualidade nos auxiliou de tal forma que nos trouxe a sabedoria para que nós não caiamos novamente e se viemos a cair, termos ferramentas para que nós possamos continuar com leveza, conseguindo suportar os desafios com muita luz e muito axé. E aí, tinha alguma coisa acerca desses cinco itens que você já sabia sobre a caridade? A caridade, ela é muito mais profunda do que nós naturalmente compreendemos. E ainda tem muito o que precisa e possa ser falado. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e pedimos que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que sempre que tiver um conteúdo novo, você, meu irmão, você, minha irmã, possa estar, ficar antenado, na verdade, e possa estar acompanhando os novos conteúdos do canal. Muito obrigado a todos que puderam assistir o vídeo e que deram o seu feedback. Eu espero vocês na próxima semana, nossos vídeos serão semanais. Então, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!